Ah, senhoras e senhores, é mais um vídeo de Futebol Manager aqui no canal. Sempre um prazer recebê-los aqui no meu joguinho agora. Estamos aqui gravando mais um. É bem bacana, não é verdade? É um jogo pífio, é pragmático, patético e resultatista. É uma diferença abissal entre esse jogo e outros jogos. E vocês que assistem esse vídeo, mesmo que poucos, são coniventes com isso. Muito obrigado, Mauro Cesar. Esse Peneia já dando uma jantada em nós. Mas lembrando que eu peço pra você comentar, dar as dicas, curtir, opiniões e vamos que vamos. O Jorginho Eduardo, o próximo jogo nosso é contra o Oeste. Estamos muito bem na tabela. O Jorge Eduardo, o Matos, podendo estar vendendo ele. A Senama e o Inter de Lages, do Sul, ia ser o Inter, seja de Lages. Vamos tomar o Maguinha. Daí este belo, esta bela garrafinha que eu ganhei do meu parceiraço que mora nos Estados Unidos. Marco. Irmãozão. Ó, esse Léo Costa, ele é bom jogador. Ah, ele é bom jogador. Deixa eu ver como é que ele joga aqui. Então, tem que esperar, velho. Fazer um período de experiência com ele. Vamos fazer um belo período de experiência. O próximo jogo é contra o Oeste e depois contra o... Vai, Corinthians! Nós da na guela! Depois contra o Corinthians, será o último jogo da primeira fase contra o time grande. E o bicho vai pegar. Olha aqui. O América de Natal apresentou uma proposta de 9 mil reais por João Cranisto. E ele tem uma cláusula de rescisão de 14 milhões. Imagina que os caras vão conseguir pagar isso. Ele é bom jogador. Eu não quero vender ele. Então, eu vou rejeitar a proposta. É muito baixa. Porque assim, uma coisa... Ah, o Felipe Lima, período de experiência. O que é que é esse cara aí? Pera aí só um minutinho, gente. O Felipe Lima pediu para... Vamos deixar ele para a experiência aí uma semana. Porque assim, uma coisa é você quer vender o cara a 100 mil reais. Alguém faz proposta de 70 mil. Dá para chegar agora. Eu quero vender esse cara pelo menos a 100 mil. E os caras estão oferecendo 14. Não tem como, né? Aí o John Clareston quer trocar ideia comigo. Estou desapontado. Você tem que pedir a minha transferência. Especialmente sendo... Você foi claro para afirmar que eu não sou necessário aqui. Onde eu falei isso? É... Cuquinha. Salva não é isso, Cuquinha. É, meu preço. É... Eu não vou habilitar o curo porque eu quero manter. É... Você vale mais o que pensa para a equipe, fortinho. E eu fica... Aí o cara falou. Ficaria contente desde que você possa garantir que eu posso ser útil. É... É... Eu posso fazer isso. Mas você pode esperar que eu tenha acesso a polícia em breve. Ah, ele quer um novo contrato. Bom. Ah, ele tá... Não. Vamos fazer um novo contrato com ele. E eu propôr um novo contrato. Quero propôr um novo contrato. O cara não está interessado. É ficar difícil, né? Felipe Lima chegando aí para a experiência. Mais um Léo Costa. O que é a experiência? Você deixa o cara no elenco. Aí no final do... Óbvio, do período de experiência dele. Você vai saber todas as características dele. E vamos que vamos. E vamos dar a goiá lá. É... Eu vou passar um pouquinho aqui. Eu volto quando tiver alguma coisa interessante. Bom, é isso. Passei alguns dias aqui. É... Teve uma situação aqui no elenco. Que o goleiro reserva. O Gabriel Leite. Olha lá. Tá descontente. Causou. E agora a gente vai ter que... É... Vai ter que aturar. Uma partezinha do elenco ficou meio pistola. Mas a maioria entendeu. E... Então vamos que vamos, né? Não tem o que fazer. A gente contratou aqui o... Como é que chama? O cara que queria contratar aqui. O Mário Lúcio. Olha lá. Está contratado. É um ativo, né? Mas muito bom mesmo. É meio de campo, ó. Muito bom o jogador. Espera algumas outras opções aí. Vamos ver. É... Tem o jogo contra o Ash logo mais. O jogo gravando sozinho. E vamos que vamos. Essa hora é meio madruga aqui. Eu não posso ficar gritando como fazer algumas limitações que eu queria fazer. Mas a maioria é de buena. É tranquilão. Que descolado que eu sou, né, galera? Beleza. É... Guilherme Andrade. É... Base do Corinthians. Olha, ele é bem bom esse cara, hein? Caraca, bicho. Eu já tenho muito lateral bom, né? Esse aqui é a treta. Mas não dá pra ficar contratando muito cara. Senão o nego vai ficar pistola, velho. Lateral eu estou muito bem, obrigado. É muito difícil. É verdade. Você ter bons laterais. Você tem que contratar. É sempre muito... Meu, os caras, todo mundo quer esse porra do jogo. Não quero vender esse cara. Olha, o voto poronguense tentando levar o Lucas Douglas. É... Você me disse, acho que ia dar um novo contrato de imóvel e comecei a ficar, mas ainda ofereceram ainda. Foi errado a minha parte, mas ofereceram... Mas ué, eu mudei de ideia. Existe uma causa de decisão, esquecendo o seu contrato. A América tem reconhecimento dela. Eu mudei de ideia, decidi que precisamos exatar o substituto antes de podermos deixá-lo sair. Eu mudei de opinião. Ó, mas dá uma olhada. Eu vou pedir desculpa. Tá? Aí eu venho aqui. Contrato. Propor novo contrato, ó. Aí, mas aí fica difícil. Aí eu não estou interessado em negociar. Aí fica muito difícil. Vamos dar, vamos dar agora um conselho. Aí, vamos dar um conselho, é, um conselho que é vai se ferrar. Ah, não, isso aqui é um conselho, é, 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 é um conselho deliberativo. Não, eu quero, eu quero dar um conselho. Peraí, eu quero vir aqui. É, e vamos, vamos, é contrato, não. É transformação, observação, não. É treino, não, plantel, não. É, vamos lá, é, compa... Imagina o seu só jogar no futebol Mendes, né, aqui. Olha só, olha só. Olha só o Giva perguntando se eu vendi o João. Se pagaram bem, ainda não vendi, ainda não vendi. O pessoal da Misty vai bater bola comigo. É, vamos ver. Ele é o jogador, é, o pessoal. Você pode recusar todas as propostas. E você pode transferir essas situações. Eu não sei. Eu tenho uma maneira de você conversar com ele. E pedir pra ele, é, e pedir pra ele, é, trocar de empresário. Eu não sei fazer. E vai dar merda no elenco isso. Vai dar merda. E ele não quer renovar. E eu não tenho culpa. É, assim, tá bem complicado jogar o futebol Mendes. Eu queria muito ver o Silvio Santos jogando o futebol Mendes com a ferroviária ser uma coisa muito legal, muito diferente. Todo mundo querendo ver o jogador. Eu não vou vender jogador nenhum, velho. Vai, o João Clare, o João Clareston. Várias ofertas. Oi, essa oferta é boa, hein? Ah, que oferta pelo Maurinho que tá causando no meu elenco. Ah, eu vou aceitar, bicho. O cara tá causando. O que que eles querem dar? 70 conto no ato e depois parcelar. Tem jogador que não tem muito como enrolar. A do João Clareston. Que chato, velho. Querendo aparecer na live, Giva. Na live não, do vídeo. Ah, olha só. Inter de Lages. Eu não vou vender o João Clareston, gente. Para de encher o saco. Só que ele vai causar pra sair logo mais. Vamos ver aqui as notícias. Aí tudo é notícia de... De... Ah, os caras que querem vender, ó. Querem comprar. Aqui, ó. Juninho do Borel. Dá algumas dicas. Marulúcio é bom jogador. Ele quer que eu... Botar ele pra bater escanteio, tá vendo? Isso aqui é legal fazer porque... Deve ser... É difícil o assistente, por pior que seja, ele não erra isso. Se o cara é bom de bater escanteio, ele é bom. No máximo, ele não vai dar a dica. Mas se ele der, é porque... Tá rolando. Mais um cara, tá? Esse elenco tá parecendo... A escola de adolescente aqui, hein. Tem pedido minha transferência pra Pelotas. Você... Ó, eu vou falar aqui. É, você vale mais pra equipe do que tu pensa. Eu já passei muito... Estou afastado, mas dá tempo pra aceitar a sua palavra. Eu quero sair ponto final. É, então... Então vai... É, vai, otário. Sai. É, é, sai, idiota. É babaca. É... Qualquer oferta, um 45 mil. 20? Agora ele falou que só sai... É, que tem que eu... Eu tenho que aceitar 22 mil pra ele ir embora. Com 30 mil eu vou. 26 mil eu vou. Ah! Então vai se ferrar. É babaca. Cara, meu elenco tá começando a encher o saco demais, né. Pô, eu vou pedir o boné, hein. Ó, o sábio renovou comigo. Tem esse menino Guga. O cara dos... Terminou o scouting. Mas... Mas eu acho que ele foi pro galo, se eu não me engano. Na... No jogo, na vida... Na real life. Mas enfim, vamos pegar o jogo contra o Oeste. Sem mais delongas. Você que sou, meu velho, você que sou a cast de jogo. Jogar, jogar, jogar. Você vai assistir live de FIFA ou de PES. Até porque eu encho o saco. Esse jogo tem negociação, meu velho. Nossa, tá todo mundo querendo esse... Esse mano aqui, ó. O cara tá chato, os caras enchendo o saco. Marquinha... Ah, outro cara que eu peguei pra experiência é o Marquinho. Ele é muito bom, mas eu já tenho... Já contratei um mês, senão fica muita gente. Como é que tá chamando os vizinhos aqui é toda hora, velho. Parece um... Os mamuti aqui, velho. Pulando em cima, meu irmão. Caraca, é foda. Não mora em drywall. Bom, discutir problema com o João Cléreston. Seus apontado... Ah... Bom... É... Eu vou falar pra ele que o montante não era bom se eles oferecerem, ó. 35 mil. Beleza, vai vazar. Não enche mais o meu saco. É... Tá dizendo que o Kaique... Tá recuperando do Maduro na virilha. Vamos ver, né? Caicola. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vamos que vamos que vamos. É... Bom... Esse cara aqui já não tá mais no time. Tá no reserva e vai ser vendido. Matheus Cancia. Tem muita galera machucada, hein, Lucha? Tá sumido, Lucha. Com a CT já vamos montar o time. O nosso principal jogador do meio turno, ele tá urgente. Porque da CT ele foi suspenso. Ah, vamos pra tática. Vamos tentar... Vamos tirar o jogador. Tá certo? Vamos tirar o jogador. Vamos botar aqui o Léo Arthur. O jogador que faz essa minha... Essa minha esquerda. Tá certo? Tira o jogador errado. Vamos botar o Icau de novo. Tá certo? E aí, vamos ver quem mais tá fora. Matheus Cancia. Vamos bagunchar todos os esquemas de essa porra. Mas vamos que vamos. E eu e o Lucha vamos fazer o seguinte. A gente vai tentar botar o time principal. Ó, pra você ver. Como o Léo Arthur não tá jogando todos os jogos, ele tá com preparo de 69%. Só. O que a gente vai tentar... Eu vou tentar fazer. Eu vou tentar ganhar esse jogo. Afinal, o próximo é contra o Corinthians. Uma derrota é bem esperada. Eu tenho muito mais chance de ganhar esse jogo. Não é ser cagão. É realidade. É... Estatísticas... Estatísticas do Oeste. Eu, de verdade, eu não sei em qual posição que tá o Oeste. Eu devia ter estudado melhor o Oeste. Fiquei muito preso nas contratações. Não estudei. Mas vamos que vamos. É... É do Oeste. É do Oeste. É do Oeste. Sai pra lá. É absurdo. Já tomei gol de falta. Já de bola parada. Mais uma vez. Eu já tenho mais chance. E eles que fazem o gol. Talvez tenha uma treta de treino, de finalização, que eu poderia dar carinha. Até porque eu não sei eu que faço isso. Eu botei o meu auxiliar. Mas tomei o gol. Não gostei. Fiquei um pouco pistola. Vamos subir a linha de marcação. E vamos encorajar os moleque. Se a gente acha um golzinho de empate, pelo menos, pra dar a descida na linha. Melhor no jogo. Eles estão atacando muito pela esquerda. O Buiu tá até bem... Olha isso aí. Vamos ver se vai... Vai, vai. Vamos ver se vai ser gol. Vamos ver se vai ser gol. Olha só a bola da Anacizinho. Mas vem pra cá. Vai, já. Vai, já. Tem que fazer cara de cavalo pra fazer isso. Vai, já, já. Vai, já, já. É, metemos o golzinho. A Anacizinho jogando muito alto no gol dele, velho. A Anacizinho é uma bela contratação. Né, Prédio? É, uma bela contratação, né? Bem no jogo. Mais do dobro de chance. Era pra ganhar uma par de jogo de três, quatro, velho. Tô reclamando, não. Vamos dar na guela. Muito melhor no jogo até agora. Você vê que... Ah, estou tocando meu seio. Ah, menino. Estás tocando seus seios. Ah, olha isso aqui. Posse de bola melhor. É, dez chutes pro gol. Sete pro gol, um gol. Os caras quatro, dois, um gol. Palmeiras e Corinthians vão jogar. Ó, Thiago Santos fez gol no Palmeiras. O Jadson. Batou o Santos, metendo o 3 no São Caetano. Eu acho que o Ferrin aqui. Esse jogo tá cada dia mais bandido. Eu não vou também eximir de culpa, porque talvez eu tenha que treinar melhor a finalização. Você pode comentar aí. Você acha que eu estou pecando em não treinar? Ah, não sei se eu não tô treinando. Eu tô deixando na mão do assistente. Eu não tenho paciência pra ficar mexendo nisso, galera. Sério. Daqui a pouco eu vou começar a perder o tesão de jogar isso aqui. Pra mim tudo tem limite. Contratação, isso é legal. Treino, velho. Vamos ver. Mas Buiu cruzou. Olha só, a bola vai sobrar pro Elton. Bateu, mas ninguém. Bateu, ninguém, bateu, ninguém. É... Ó, botei com tudo, hein. Chance eu não tive ainda, mano. Buiu tá jogando... Já tem amarelo, ó. Mas tá jogando bem. Cruzou, bela bola pro Elton. O Elton batiu e ainda vai pra fora. Não é possível, cara, que... Eu tô com três vezes o número de chance dos caras e o jogo tá empatado. Ó, ó lá. Lá vem, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. É, mano, esse jogo aqui não dá, bicho. Você tem que jogar eles a pegar, você tá dando um odd nesse jogo, cara. Olha isso aqui, cara. Olha a diferença. Mesmo o chute da baliza é muito maior o meu. É, eu vou deixar a linha alta, cara, porque eu tô tomando... Perdendo injustamente. Olha, mano, é muito... Então, ó, vai entrar agora o grande Messi Black. É, e você que tá querendo viajar? Você tem que entrar no... Trivesgo.com.br. É o único site que você consegue ver duas ofertas ao mesmo tempo. Trivesgo, maravilhoso. É, vamos ver aqui. Eu tenho que trocar, cara. O João Clériston. O João Clériston não tá bem no jogo. Pode ter a ver com essas propostas pra ele sair. Pode ser que o cara tenha se empolgado demais. Isso é o jogo legal. O logaritmo do jogo, ele funciona bem legal. Eu vou colocar o Ícaro vindo de trás. Mas mais avançado e mais atacante. Muito mais que o João Clériston, que é um cara que só marca. Também é, cara. Eu tenho uns caras bons aqui. Eu tô puto. Eu não vou nem narrar esse lance, velho. Porque o mínimo já era pra estar uns três. Pra dois. Pra pelo menos, né? Olha o Arthur, que entrou no lugar do Tony. Meio burocrático ainda. Bola de ô. Os meus laterais são muito bons. Michel. Empato. Eu tô puto, velho. Eu não vou narrar esse gol, não. Porque tá errado. Isso aí já era pra estar ganhando essa merda. E o Lula Guia, né? Se eu quiser que eu narre, não gostou, vai pra outro canal. Eu não posso imitar o neto. Porque eu vou ficar gritando aqui. Porque eu não sou igual aos vizinhos que não tem educação. Cara, vamos juro. Esse condomínio que eu moro, velho do céu. Tô pra mudar daqui porque... Aqui não dá, velho. Aqui não dá. Comenta aí se tem um condomínio que os caras são malucos, velho. Maluco não. Falta de educação mesmo. É, vamos ver aqui. Pare e pausa o jogo aqui. Vamos ver. Então é isso que eu queria mudar aqui. Eu vou mudar um bagulho aqui. Vou botar o Paulinho de Metsala. Metsala. Claudio Kersug e Paulinho é Metsala. O Arthur não tá bem no jogo. Elvis vai dar aquela bela apoiada. Mano, são 20 chutes. 10 no gol. Só 2 gols. Os caras deram 3 chutes e fizeram 2. É muito absurdo. Eu tô muito melhor no jogar. Mas é um bagulho descripante, né? O Assisinho continua bem. Eu não tenho chance mais. Olha lá. 22. Eu vou ser repetitivo porque tá muito absurdo. Paulinho de Metsala. O que eu posso fazer, cara? O Assisinho tá bem. Tá cansada. O que eu posso fazer é tirar os alas. Mas não quero tirar, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Avançado trabalhador na ponta ali. Deixa eu ver quem mais eu tenho aqui. É, vambora. Tentar aí a última coisa. Minha linha tá alta, tá? Tá pendente. Tá pendendo pro lado ali. Mano, é muito bizarro isso aqui, véi. Vai tomar um gol ainda, véi. Não tenho o que falar, né? Não tenho o que falar. Porque, assim, uma coisa ainda é você chuta 20 bolas e nem 3 no gol. Mas isso aqui são 12 chutes no gol é muita coisa. Perdeu mais um jogo. Mais um jogo que a gente joga melhor. O Danilo Avelar acaba de empatar pro Corinthians a 2x2 aqui, ó. O que eu falei pra vocês? Eu não, eu não, eu não, eu não reseto o jogo não. Perdeu, apesar de ser injusto. Perdeu, perdeu. Perdemos, tomou. Mas, cara, é impressionante, véi. Impressionante que esse jogo tá roubado, véi. Agora eu vou pegar o Corinthians dificilmente. É difícil ganhar. Eu empatei com o time grande, mas não sei. Agora ele vai ter chance de me passar. Não sei se a culpa é do Tadeu também. O goleiro reserva tá causando. Acho que vou manter ele. Acabou, né, Jusão? Olha a diferença dos dois chutes. O goleiro deles, nota 7. É, o Tadeu. É, o Tadeu foi uma nota média, não sei. Mas é isso. Perdemos. Estou chateado, vou dormir chateado. É, peço pra você curtir o vídeo, compartilhar, comentar. Loja aí, galeria. Pix.com.br Barra Rude Landute. Entra lá, várias camisetas legais, canecas e blusas, etc. Tamo junto!